Fala galera, sejam bem-vindos ao Aretejus, está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial são os destaques do informativo número 752 do Superior Tribunal de Justiça, publicado no dia 10 de outubro de 2022. Galera, mas antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva nas nossas plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Galera, não custa nada para você, mas é muito importante para a gente e não vai doer nada. Vamos lá. Pega sua água, sua café e vamos lá. Direito Administrativo, Direito Previdenciário, Direito Processual Civil. Tema Ação Civil Pública, Ministério Público Federal Ingerência Judicial no LIAME entre assistidos e entidade de previdência complementar Proibição de concessão de novos benefícios e cancelamento de benefícios complementares Direitos individuais homogêneos Relevância social Inexistência Processo Agravo no Recurso Especial nº 1.325.652 do Rio de Janeiro Relator Ministro Gurgel de Faria Primeira Turma Por unanimidade Julgado em 4 de outubro de 2022 Destaque Não é possível em ação civil pública juizada pelo Ministério Público Federal A ingerência judicial no LIAME entre assistidos e entidade de previdência complementar Notadamente a proibição de concessão de novos benefícios e o cancelamento de benefícios Complementares indevidamente concedidos Sem que exista prova concreta de que a manutenção desses poderia violar gravemente a esfera jurídica De número indeterminado de múltiplos sujeitos de direito Direito administrativo Direito processual civil Tema Concurso público Reclassificação Decisão judicial Mandado de segurança Prazo decadencial Terminancial Último ato administrativo Processo Recurso do mandado de segurança Número 64.025 da Bahia Relator Ministro Assuzete Magalhães Segunda Turma Por unanimidade Julgado em 4 de outubro de 2022 Destaque A data do último ato administrativo reputado ilegal É o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança Com o objetivo de reclassificação em concurso público em virtude de anulação de questões por decisão judicial Após o encerramento do prazo de validade do certame Direito administrativo Direito urbanístico Reintegração de posse Imóveis localizados às margens de ferrovia Extensão da faixa atingida Soma da faixa de domínio com a faixa não edificável Processo Recurso especial número 1.997.590 de Pernambuco Relator Ministro Mauro Campbell Marques Segunda Turma Por unanimidade Julgamento em 4 de outubro de 2022 Destaque A faixa não edificável às margens de rodovia Prevista na Lei nº 6.766, de 1979 Se inicia ao final da faixa de domínio Direito civil Tema Investigação de paternidade post-morte Busca da verdade real Dignidade da pessoa Recusa dos descendentes do Decujus para realização de exame de DNA Exumação de restos mortais Possibilidade de realização de exame Processo Processo sobre segredos de justiça Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Terceira Turma Por unanimidade Julgada em 4 de outubro de 2022 Destaque É legal a ordem judicial de exumação de restos mortais do Decujus Afim de subsidiar exame de DNA para averiguação de vínculo de paternidade Diante de tentativas frustradas de realizar seu exame em parentes vivos do investigado Bem como de completa impossibilidade de elucidação dos fatos por intermédio de outros meios de prova Direito Civil Tema Violação a direito de marca Imitação de trade dress Concorrência desleal Inocorrência Ausência de ineditismo Confusão ao consumidor ou desvio de clientela Suprécio Perda do direito de apropriar-se da roupagem Por carência de ânimos Convivência harmônica entre as marcas Há mais de 40 anos Processo Recurso especial nº 1.726.846 do Rio de Janeiro Relator Ministro Moura Ribeiro Terceira turma Por unanimidade Julgado em 27 de setembro de 2022 Destaque Para caracterização da infringência de marca Não é suficiente que se demonstrem as semelhanças dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal Direito civil Tema Ação demarcatória Terras particulares Fixação de limites Divergência entre os marcos e o constante no registro imobiliário Retificação Via adequada Processo Recurso especial nº 1.984.013 de Minas Gerais Relator Relator Ministro Ricardo Os Vilas Boas Cueva Terceira turma Por unanimidade Julgado em 27 de setembro de 2022 Destaque A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário Direito civil Direito do consumidor Tema Roubo com o emprego de arma de fogo Fila de pedágio Responsabilidade civil da concessionária de rodovia Inexistência Excludente de ilicitude Furtuito externo Fato de terceiro Rompimento do nexo de causalidade Processo Recurso especial nº 1.872.260 de São Paulo Relator Ministro Marco Aurélio Belize Terceira turma Por unanimidade Julgado em 4 de outubro de 2022 Destaque A concessionária de rodovia não deve ser responsabilizada por roubo com emprego de arma de fogo cometido contra os seus usuários em posto de pedágio Direito civil Tema Condomínio pró-indiviso entre particulares e a terra capi Gleba não demarcada Aquisição parcial por uso campeão via judicial Possibilidade Processo Recurso especial nº 1.504.916 do Distrito Federal Ministro Ministro relator Luiz Felipe Salomão Quarta turma Por maioria Julgado em 27 de setembro de 2022 Destaque A existência de bem público não demarcado em condomínio pró-indiviso por particulares Não impede a ação de uso campeão parcial Direito civil Tema Contrato de alienação fiduciária Ingresso da ação monitória Início do prazo prescricional Transferência definitiva da propriedade do imóvel Processo Recurso especial nº 2.018.619 de São Paulo Relator ministro Raul Araújo Quarta turma por unanimidade Julgada em 4 de outubro de 2022 Destaque No contrato de mútuo com alienação fiduciária O prazo quinquenal de prescrição é contado da data em que consolidada a propriedade do imóvel em nome da instituição financeira Transferência definitiva da propriedade do imóvel E Não da data em que se instituía a garantia da alienação fiduciária Direito do consumidor Tema Contrato de seguro Recusa de cobertura securitária Dever de informação Regulação de sinistro Atribuição da SUSEP Processo Recurso especial nº 1.836.910 de São Paulo Relator ministro Luiz Felipe Salomão Quarta turma por unanimidade Julgada em 27 de setembro de 2022 Destaque Em caso de recusa de cobertura securitária Não cabe ao Poder Judiciário Em ação civil pública Impor a obrigação de seguradora Fornecer todos os elementos coligidos no procedimento de regulação de sinistros E não apenas a mera justificativa Direito processual civil Tema Ação civil pública Vícios na construção de edifícios populares Alvenaria Alto portante Prédio caixão Natureza dos pedidos formulados na exordial E desconsórcio passivo necessário Em relação a todos os sujeitos econômicos Direta ou indiretamente Responsáveis Artigo 47 do Código de Processo Civil de 1973 Prescindibilidade Processo Recurso especial nº 1.453.891 de Pernambuco Relator ministro Sérgio Cuquina Primeira turma Por unanimidade Julgada em 15 de setembro de 2022 Destaque Em ação civil pública que se objetiva apenas a realização de levantamento dos prédios construídos com determinada técnica A realização de estudo técnico e a reparação de vícios urgentes Não há nítico consórcio necessário de todos os sujeitos econômicos Direto ou indiretamente Responsáveis pela construção e segurança dos imóveis Direito Processual Civil Tema Ação de cobrança de pensão por morte Previdência complementar Pretensão de companheira do falecido de ser conhecida como beneficiária Nítico consórcio passivo necessário e unitário em relação às demais beneficiárias Configuração Processo 1.993.030 de São Paulo Relator ministro Nancy Andrick Terceira turma Por unanimidade Julgado em 27 de setembro de 2022 Destaque Na ação que se requer a concessão do benefício de pensão por morte Alítico consórcio passivo necessário e unitário entre o administrador do plano de previdência complementar E os demais beneficiários do falecido participante Direito penal Tema Tráfico de drogas Apreensão de petrechos para traficância Afastamento do tráfico privilegiado Possibilidade Processo Agravo regimental no habeas corpus nº 773.113 de São Paulo Relator ministro Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca Quinta turma Por unanimidade Julgado em 4 de outubro de 2022 Destaque A apreensão de petrechos para traficância A depender das circunstâncias do caso concreto Pode afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343, de 2006 Direito penal Tema Covid-19 Vacinação em local diverso do agendado Vacinação com aplicação de imunizante diverso do reservado Vacinação sem realização de agendamento Condutas atípicas Processo Agravo regimental no recurso de habeas corpus nº 160.947, de Ceará Relator ministro João Otávio de Noronha Quinta turma Por unanimidade Julgado em 27 de setembro de 2022 Destaque São atípicas as condutas de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 Em local diverso do agendado E ou com aplicação de imunizante diverso do reservado E ou submeter-se à vacinação sem realização de agendamento Direito processual penal Tema Agravo regimental Não agrava o recurso especial Inovação Introduzida no artigo 7º, parágrafo 2º do B, inciso 3, da Lei nº 8.906, de 1994 Pela Lei nº 14.365, de 2022 Sustentação oral Descabimento Processo Embargo de declaração no agravo regimental No agravo de recurso especial nº 2.170.433, do Pará Relator ministro Ribeiro Dantas Quinta turma Por unanimidade Julgado em 6 de setembro de 2022 Destaque Não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial Mesmo após a inovação introdutória no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil Pela Lei nº 14.365, de 2022 Direito processual penal Tema Tribunal do Júri Artigo 563, inciso 3, alínea D do Código de Processo Penal Interpretação estrita Decisão teratológica Completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo Apelação Possibilidade Processo Agravo regimental no habeas corpus nº 482.056, de São Paulo Relator ministro Antônio Saldanha Palheiro Sexta turma Por unanimidade Julgado em 2 de agosto de 2022 Destaque O artigo 563, inciso 3, alínea D do Código de Processo Penal Deve ser interpretado de forma estrita Permitindo a rescisão do veredito popular Somente quando a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica Completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo Galera, é isso aí Esses foram os destaques do informativo nº 752 do STJ Que acabamos de comentar Se você curtiu esse episódio, deixe seu like E compartilhe com seus melhores amigos E não se esqueça de deixar a descrição e o like Até a próxima, um forte abraço e tchau